Olá meu povo, começando mais um vídeo, vou começar diferente hoje, com a Cacau se divertindo com o sapinho, sapinho dela. Não deixe de se inscrever só porque você tá vendo esse pequeno ser, eu digo pra vocês, vale a pena esse canal, viu? Vale a pena porque eu sou uma senhorinha bem divertida e Cacau também é bem divertido, né Cacau? Cacau, dê um oi aqui pro povo, o povo do Youtube, Cacau, moleque, olhe pra cá um pouquinho, eu sei que você tá ocupada, mas ei, ei, ó menina de mamãe. Gente, eu não consegui tirar esse sapinho dela, eu sempre deixo ele aqui no sofá, eu acho que quando ela tá um pouco estressada, aí ela sobe ali em cima do sofá, chacoaia ele, derruba no chão, monta em cima, aí depois se acalma. Então, gente, agora é a noite, né, uma boa noite, e amanhã eu volto gravar o que eu gravar durante o dia, eu tô ali fazendo uma sobremesa, e o que eu gravar durante o dia eu vou tá mostrando pra vocês. Tchau, Cacau! Ei, participação especial de Cacau! Tchau, meninos, meninas, meu povo lindo, hoje é domingo, fazendo aqui um vídeo pra sair na segunda. Eu já mostrei minha, assim, a carne moída do jeito que eu faço, vou deixar aqui um pouquinho de alho, somente um pouquinho pro arroz, é, eu não ponho gordura na carne, gente, isso é pra quem tá chegando hoje, né, que não conhece os modos da vida. Eu não ponho, nem óleo, nem banha, nem óleo, nem banha, quando eu vou fritar essa carne moída, eu deixo ela secar todinha, sozinha, nem sal, aí agora que eu vou pondo os temperinhos, né, ó, eu vou pôr isso aqui, isso aqui, gente, é pra um molho, um molho que eu vou fazer pra uma lasanha. Rafael disse que vem aqui, não sei direito ainda se vem, se vier eu mostro um pouquinho pra vocês, vamos ficar todos afastados um do outro, é, eles já vieram aqui, vocês conhecem Rafael, Bruna, Manoela, né? Todos estão se cuidando, né, Bíblia? Isso, é, eu acho que Lili também vem, Lili esteve comigo aí no dia 31, Liliane e Rodolfo é minha filha e meu gênio, né, vamos ver quem é que vem e quem não vem. Mas, eu vou fazer uma lasanha, é um dos pratos preferidos dos meus filhos, olha, eu vou pôr isso aqui e quando o molho estiver quase pronto eu ponho o restinho. Finaliza, né? É. Agora eu vou pôr um salzinho, um cuminho, que é tempero que eu gosto, né? É, tempero, a gente usa aquilo que a gente gosta, gente. A gente não usa, é, ah, eu vou usar porque fulano usou, não. Você pode até experimentar, né? Que nem eu, já experimentei o, como é que chama? O orégado? O orégado? Não gostou. Gente, eu, eu, não gostei de pizza. Eu achei pizza com gosto estranho. Depois eu fui descobrir que o gosto estranho era orégano. E não a pizza da pizza. Isso, é que eu não gosto do orégano. Aí agora, quando eu peço pizza aqui pro pessoal em casa, eu falo, não bode orégano. É que nem o lanche, né? Gente, uma vez ou outra, a gente somos, nós somos seres humanos, viu? Igual pra você. Uma vez por mês, né, Misa? Uma vez ou outra, a gente pede um sanduíche. Como é o nome daquele negócio? Cheddar. É X, não, é X... X tudo. X, não. X calabresa. X calabresa. É, o que a gente compra é mais barato, né? E é muito bom, né, Misa? E aí a menina já sabe. Não pode pôr cheddar. O queijo cheddar, uma vez, quando o Jorge tava fazendo modiális, a gente ia com ele. Logo no começo, gente, ó, gente, botei aqui um tiquinho, né? Logo no começo a gente ia. Eu e Ivoninha. Eu segurava de um lado, Ivoninha do outro. Depois ele ficou forte e pediu pra nós não ir mais, né? Ele tava fraco no começo, né? E aí um dia nós fomos com ele. Nós tava lá com ele. Aí eu falei assim... Ai, gente, que fome! E ali perto... Ó, botei uma gotinha de vinagre. Ali perto tinha um supermercado. Tinha não, tem, né? Na Barra Funda. Quase em frente à clínica, né, Misa? É, tem um supermercado ali quase em frente à clínica. Aí fomos lá, que lá tinha cachorro quente pra vender. Eu disse, vou comprar um pra cada um de nós. Compramos três. Não quiser eu comer lá dentro, a gente foi lá numa pracinha. Sentamos numa pracinha lá perto, né? É, peraí, gente. Deixa eu... Gente, eu fui botar o som da televisão no mudo. Eu coloquei ali música sem direitos autorais. Porque o som do prédio tava muito alto. Agora baixou. Mas baixaram, né? Graças a Deus. E aí a gente comprou aqueles três cachorro quente e sentamos numa pracinha pra comer. E eu comecei a olhar aquele negócio mole, amarelado. Eu digo, o que é isso, Ivoneide? Aí ela disse, é cheddar. Aí eu disse, meu Deus, eu não digo como é isso, gente? Eu na pracinha, tirando aquele cheddar do meu cachorro quente e botando no lixo. Eu descobri também que eu não gosto de cheddar. Gente, nós somos assim. Cada um tem um gosto. Nem tudo a gente gosta. Não é verdade? A gente não gosta. Tem pessoas que não comem galinha caipira, galinhazinha do pé seco. Não suporta de jeito nenhum. Já gosta do frango no molho, mas a galinha não gosta. Tem gente que não gosta de peixe, né, Bisa? Tem pessoas, né, dos meus, que não suportam cheiro de peixe. Nem a distância. Já outros adoram o peixinho frito, sabe? Então... É o paladar de cada um. É o paladar, né? Não adianta a gente ir à vez com o filho ou com o neto, né? Ó, gente, ó o fundinho de panela, olha. O fundinho de panela faz toda a diferença. Ó ele saindo, começando a sair, porque o tempero começou a molhar, né? A carne. Eu tava vendo ali, gente, no... Deixa eu deixar mais cozinhado, mais um pouquinho. Eu tava vendo ali no... No Face, eu dando uma olhadinha pelo Face, né? E eu vi uma história, um... Ah, talvez seja uma reflexão, né? Uma coisa assim. Mas assim, em vídeo. É... A patroa dando uma bronca na empregada, porque ela quebrou um prato. E aí ela disse... Falou ali que ela não sabia quanto custava aquele prato. E a moça ficou toda angustiada, né? Porque aquele prato escorregou da pia e caiu, né? No chão. E ela disse... Mas, senhora, me perdoe. Um acidente. É... Tire do meu salário. Ela disse... Então, eu não tenho nada pra te pagar. Porque você não sabe quanto custa essa louça. E deixou a bichinha bastante triste, né? E disse... Seu serviço não é tão pesado, tipo assim, né? Você não faz tanta coisa e quando vai fazer, não faz direito. E, sabe? Raiou com a moça. E mandou a moça embora. É... Só que eu acho que o marido daquela mulher já vivia cansado de tanto que ela escolhia... As empregadas. As empregadas, né? E aí ela disse... Ah, me lembrei do nome da mulher. Era Valentina. Mandei Valentina embora. Ele disse... Como assim? E quem vai cuidar do... Eu esqueci do nome do menino. Quem vai cuidar de fulano? E quem vai fazer a comida? Quem vai lavar nossas roupas? Passar nossas roupas? Limpar a casa? Ela disse... Arruma o outro. Ele disse... Não. Agora, se você acha que a Valentina não fazia o serviço direito... Que o serviço dela era muito fácil... Então, vai... Você vai fazer. E ela disse... O quê? Ele disse... Sim, isso mesmo. Você vai fazer a partir de hoje? Com certeza vai fazer melhor, né? É... Acredito assim, né? Vai fazer direitinho, porque você sabe fazer bem. Então, você vai fazer. E ali, aquela mulher foi obrigada, né? Ou não sei, né? Teve que fazer o serviço. Amanhecer o dia, teve que lavar louça, lavar roupa. É... Botar roupa no menino pro menino e ir pra escola. E preparar a comida. Ver que alguém torceu o nariz pra comida dela. O que é assim, não é, gente? Deixa eu tirar esse negocinho. Tá quebrado. Às vezes a gente faz a comida com tanto gosto, mas nem todos gostam. Alguns toram o seu nariz pra nossa comida, né? E aí, ela viu aquilo ali e ficou pensando, né? Poxa vida, a Valentina fazia tanta coisa e ela não dava valor. Ela começou a pensar. E eu sei que ela limpou a casa toda, tirou o lixo. Ela não sabia nem onde botava o lixo. Mas ela achou que a moça não fazia o serviço direito. E eu prestei atenção. E ele até falou comigo. O que você tá vendo? Eu falei, não, tô vendo um vídeo aqui. Né? Eu tava vendo a história, gente. E... Aquela moça tava com dois sacos de lixo na mão. Tocou a campainha. Era a Valentina, né? Era a Valentina. É... Senhora, me desculpe, mas eu vim trazer seu prato. Eu comprei e vim trazer. Pois eu me senti tão mal esses dias. Ela olhou pra aquela moça com o prato na mão e disse. Ô, meu Deus. Ai, não... Me perdoe, você me perdoa. Eu vou aumentar seu salário se você voltar a trabalhar. E a moça ficou grata. Aceitou, claro. Porque aquela moça era humilde, né? Então, ela aceitou o perdão. E aceitou o emprego de volta. Com certeza, ela precisava, né? E ficou muito feliz. E é verdade, gente. A moral da história é... Nunca diga que o serviço fulano e tal... Às vezes você vê alguém cortando o cabelo de alguém e diz. Ai, o serviço bobo, né? Qualquer um faz isso. Não, não é qualquer um que faz isso. Aquilo também cansa. Cansa os braços, cansa as pernas. Você vê alguém passando roupa e diz. Ah, é facinho, né? É só ficar em pé passando... É cansativo. Então, não... Valorize mais, né? É, valorize o serviço da outra pessoa. Não diga que a pessoa não faz quase nada. Tem pessoas que dizem assim. Você trabalha em quê? Aí a pessoa diz. Ah, eu trabalho no YouTube. Fazendo vídeo. Ah, como se isso fosse algum trabalho. É, gente. Não é pra quem não tem responsabilidade. Pra quem usa o YouTube só por hobby. Faz quando quer. Não precisa do dinheiro. Aí eu acredito que não seja mesmo um trabalho. Mas pra quem faz. Porque precisa do salário. Faz com dedicação. Faz com toda dedicação. Ela pensa no conteúdo que vai mostrar pra você. Ela se preocupa como ela vai começar o vídeo. Como ela vai terminar. Porque eu sou assim, ó. Eu gosto das coisas. Agora, gente, olha. Eu vou botar um pouco esse... Ô, gente. Esse extrato parece mais um molho. Ô, coisa líquida. É mesmo. Não é? Porque o extrato que eu conhecia antigamente era mais grossinho. É, eu sou assim. Eu penso quando eu vou fazer um vídeo. Eu penso direitinho. É, no que eu vou fazer. É, aquilo. No começo. No fim. Ah, mas a senhora só faz aquele prato. Só fazendo comida. Tudo bem, gente. Só que o título do meu canal é como? Histórias de uma bisa nova. Eu já vi. Já passei por alguns comentários. Poxa, como fala. Mais receita e menos conversa. Gente, quando eu criei o meu canal foi pra conversar. Então, se você tá assistindo e não tá gostando, vai no Masterchef, né? Tem várias receitas diferentes. Tem vários lugares na internet fazendo só receita. Comidas sofisticadas. Tem comida só, olha, pra mais de metro, né? Como se dizia a história. Você vai encontrar vários canais aí de tudo quanto é jeito. Com lasanhas, com, né? Tudo quanto é coisa. Só que o meu canal não é só isso. Quando eu criei o meu canal, o intuito veio ali na minha cabeça. De fazer com que eu conversasse com as pessoas. Você sabia que tem pessoas sozinhas. Pessoas que estão viúvas, que moram sozinhas. Que assistem um canal com a pessoa conversando. E a pessoa acha, se sente como se fosse ali com ela. Vamos supor que na minha cozinha é pequenininha. Mas essa cozinha cabe a todos vocês. É claro que um de cada vez, como vocês assistem. Vocês estão... Eu tô aqui conversando e você tá vendo. Eu tô conversando com você. Eu não tô conversando com o vento. Eu tô conversando com você. Eu tô contando como foi o meu dia, vamos supor. Como foi a minha infância. Uma história, uma reflexão que eu vi. Criação dos seus filhos, né? Isso, a criação dos meus filhos. E no meio eu coloco a minha receita. A minha comida, eu já fiz lasanha? Já, gente? No canal tem várias. Tem gente também que fala assim. Bisa, faça lasanha com molho branco. Bisa, lasanha sem molho branco não é lasanha. Então, gente. A minha família não gosta de lasanha com molho branco. Eu não gosto. Entendeu? Meu filho, minha nora, minha filha. Jorge, né? O Jorge. Eles são acostumados com a lasanha bolognese. Mas cada um faz tudo. Não com o creme de leite, nem com, como é que diz? Com molho branco. Eu acho bonito quem faz. Eu vejo fazendo. Só que eu não sou chegada em molho branco. Aliás, eu não sou chegada em lasanha, gente. Mas a gente não faz só o que a gente gosta, né? A gente tem que cozinhar pra nós e pra outras pessoas também, né? Olha, meu povo. Esses saquinhos de molho que eram, olha como tá derramando água, tá vendo? Mas quando eles chegaram do mercado, eles foram limpos com... Com álcool em gel. Com álcool em gel. E agora eles foram lavados aqui debaixo da torneira. Com detergente. Com a bucha, viu, gente? Com detergente. Até porque a comida é pra nós, né? E a gente tem medo, né? Tem preocupação. Oi. Olha, gente, quem chegou. A irmã do cacau. Pera, meu filho. Meu Deus, ela faz uma bagunça com a linda. Ela fica feliz, né? A felicidade dela é demais. Mas eu cheguei. Tudo bom, meu amor? Tudo bem? Vamos comer um molhinho ali, drancadinho. Beijo na boca, não, filha. Eu sou casada. Cadê o Rodolfo? Tá vindo. Tá ajeitando o caminhão. Gente, eu usei seis molhos, tá? Mas por que tanto, Bisa? Porque eu vou fazer praticamente duas massas. Porque o povo come muito, gente. É, só eu. Né, cacau? É eu e cacau. Mas é quem mais come. Eu também. Eu também. Oi, gente. Hoje eu vou lavar a erva. Chegou o Rodolfinho aí, ó. Hoje eu vou lavar a erva. Eu vou lavar a erva dessa forma. Gente, agora eu vou deixar esse molho ferver. Pegar bem o sabor. Vou deixar em fogo baixo, porque a panela tá grande. Eu preciso comprar uma panela maior do que essa. Pra ser os molhos. E aí depois eu volto com vocês montando ela. E depois mostro um pouquinho o povo, né? Comendo. Gente, eu esqueci, gente. Tô no mundo da lua. E começa a conversar, né, Bisa? Vamos botar um coração preto. Ou preto, ou vermelho. Olha que lindo. Um coração, né? Tudo é coração. Vamos botar um coração aqui, né? Bonito. Uh, delícia. Já, já eu volto. A lasanha. Gente, eu aprendi a fazer essa lasanha com a Liliane. Liliane é minha filha, pra quem não conhece. Tá chegando agora, né? É, quem foi que te ensinou, Lili? Que linda, pode me dizer. Foi uma patrão minha lá de Higienópolis. Higienópolis? É, que ela disse que mesmo essa massa direta ao forno, se você não umedecer no leite, ela não fica tão suculenta. Eu, a primeira vez que vi, falei, isso vai dar uma meleca. Né? Que a gente tem mania de julgar. Coisa que a gente nunca viu, que é louco, né? A gente fala, mas é esquisito fazer assim, molhando no leite. Mas, gente, fica bom mesmo. Dá um saborzinho, dá um... Sei lá, dá uma leveza na massa, gente. Sei lá, qualquer coisa assim. Fica bom, gente. Trocando em miúdo, né, Lili? É. Fica bom. E ela que me ensinou. Ela era a esposa de um libanês. A chama, ela chamava a dona linda. E aí ela fala ali, quando... Mas ela é linda mesmo? Não. Diz Lili. Cacau, para de morder meu choque, menina. Ela vai morder mais coisa? Tem como um negócio desse ficar ruim, gente? Pois é, Lili. E tinha? Não tinha. E aí, Lili, quando é que você volta com o canal? Não sei. Segunda-feira? Não vou prometer nada, não. Tá amadurecendo a ideia? Eu acho que essa é a dor... Eu já disse, cuidado para não apobrecer. É um risco grande. Eu não sei, não, gente. É uma mão de Deus. E tem um sininho balançando, passando por aí. E passa para lá e passa para cá. Parece um foguete. Ó, gente, responda uma coisa para eu. Aliás, para mim. É só eu, ou vocês também não estão com fome. Mas começa a cheirar o negócio na cozinha. Vai parecer que tem alguém cavando no seu estômago. Que o negócio está vazio. E vai dando uma fome desesperada. Você pode não estar com fome nenhuma. Cheirou alguma coisa na cozinha. Pô, Lili, não precisa nem cheirar. Quando a gente está assistindo vídeo, né? De comida. De comida à madrugada. Meu Deus do céu. Esses dias um vídeo eu vou gravar. Meu povo, agora eu vou terminar esse vídeo. Porque vai dar dois vídeos. Se eu fizer um vídeo só, vai ficar grandes demais. Segunda-feira. E terça-feira eu coloco outro. Onde os pessoal vão estar comendo. Né? Conversando. Interagindo. Eu vou fazer uma outra agora. Mas é a mesma coisa. Então não tem necessidade. Mostrar tudo, né? De eu mostrar passo a passo. Agora eu vou pôr no forno. Eu vou pôr ela no forno. O pessoal já está vindo. E já vou começar a preparar outra. Que vai ser um pouco menor. Um beijo a todos vocês. Uma semana abençoada. Não percam o vídeo de amanhã. Porque vai ser a continuação desse. Tá bom, meu povo? Ó, feliz aniversário para o aniversariante do dia 4. Que no meu caderno não tinha nada marcado. Beijo. Deixa o like, hein? Quem sabe, pega o like. Que no meu caderno não tinha nada marcado. Obrigado.